Olha Tony Lagos, eu estou agora aqui na companhia da Polícia Militar na cidade de Pontal do Paraná e este crime que ocorreu no início dessa tarde assustou os moradores da cidade já que o assalto ocorreu em pleno a luz do dia era por volta de uma e meia da tarde quando essa dupla criminosa assaltou o casal de empresários levando deles uma lote com cerca de 150 mil reais esta quantia não foi confirmada pelas polícias mas uma das câmeras do estacionamento onde o crime aconteceu registrou toda a ação criminosa as imagens mostram que os dois autores do crime esperam pacientemente caminham de um lado para o outro aguardando o momento certo para agir depois de um certo tempo percebem o carro se aproximando confirmam que se trata do casal de empresários que está sendo aguardado então a ação criminosa acontece logo que o carro estaciona um deles já se posiciona no lado contrário do outro próximo a uma van a gente percebe quando o rapaz aguarda o momento certo de agir e vai em busca do malote uma das vítimas ainda segura o que usa chapéu mas com a bolsa de dinheiro ele bate na senhora e corre o caso fica agora aos cuidados da polícia civil aqui de pontal do paraná que espera em pouco tempo resolver mais este crime e pra que isso aconteça a polícia civil espera contar com a ajuda da população denunciando através do telefone 190 da polícia militar ou no 197 da polícia civil o Oh 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 A CIDADE NO BRASIL